Oi! Buenas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vim trazer vocês para fazer a minha limpeza noturna na cozinha. Sim, hoje é domingo, a gente acabou de jantar, hoje rolou o lanche e a cozinha está daquele jeito. Eu lavei a louça do almoço, lavei a louça do café, a louça que eu vou mostrar para vocês aqui, a bagunça que eu vou mostrar aqui é só a bagunça de fazer lanche. Desde já eu quero pedir para vocês que se gostem desse tipo de vídeo, deixem já o seu joinha, isso ajuda bastante no crescimento e no desenvolvimento do canal. Está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva e veja mais vídeos semanalmente. Vem limpar e organizar comigo. Então assim, o chão está sujo, como vocês estão vendo. Aqui nós temos louça para lavar, louças para guardar, fogão sujinho. Comidinha, balcão um nojo, coisas para guardar e bora transformar isso daqui. Então tá, gente, o vídeo eu tentei fazer ele sem corte, porque eu fiz no horário de banho da Isabela e o pai dela dá banho nela, está sendo até a nossa rotina de quarentena, porque agora que ele não está fazendo hora extra, então todas as noites o banho é com ele, então todas as noites eu acabo adiantando alguma coisa para facilitar meu dia seguinte. Hoje eu escolhi adiantar a cozinha, então vocês viram aí que eu começo guardando toda a louça e aí eu tenho mais ou menos uns 30, 35 minutos, que é o período que ele dá banho nela e que ele prepara ela para dormir, depois eu só dou a mamadeira e boa noite e vamos rezar, né? Mas enquanto isso eu vou guardando toda a louça, vou separando plásticos, começo com as panelas, né, que é o mais pesado, prato, talheres. Vocês vão ver aí que na hora de guardar os talheres, minhas gavetas estão bem bagunçadas, tá precisando fazer uma faxininha daquelas, mas por enquanto nessa quarentena não tá sendo uma das prioridades, porque eu tô fazendo mesmo a limpeza pesada, né, para evitar rinites, alergias do tipo e também tô fazendo a limpeza diária, né, que além de ajudar a deixar tudo limpo, ainda nos ajuda a evitar qualquer covidzinho que possa vir na roupa com a rua. Então agora eu vou lavar essa loucinha que, como eu falei, é apenas a louça da janta. Gente, lavar a louça é uma coisa muito pessoal, cada um lava de um jeito, né, eu sempre observei, tanto na casa das minhas amigas, quanto aqui na minha casa, cada um tem suas particularidades, mas eu gosto muito de ir organizando. Então como é que eu fiz hoje? Hoje eu comecei com os plásticos, as fazilhazinhas de plástico da Isabela que ela tinha comido, talheres, depois eu acho que eu fui para os pratos, panelas e por aí vai. Graças a Deus tinha pouca louça, mas como a minha pia é pequena, ó, a mão do marido, ele veio botar água pra gata, é, como a minha pia é pequena, qualquer pouca louça parece que, nossa senhora, que todos os meus utensílios, as minhas louças estão ali, porque qualquer pouco volume já vira um amontoado. E aí vocês vão perceber que eu tô fungando assim um pouquinho, é, rinite, tá? Esse mês de outono tá acabando comigo, então vamos enxaguando. Uma coisa que eu aprendi com esse escorredor que eu tenho, é que eu tenho que primeiro colocar o peso ali, né, tipo os pratos pra depois colocar os copos, porque se eu coloco os copos sem ter prato ali, prato ou outra coisa, fazendo peso, os copos tombam, já aconteceu, deu que quebrar uns três copos de uma vez. Então esse meu escorredor, ele é velhinho de guerra, acho que ele já deve ter uns cinco anos aqui em casa, eu gosto bastante dele, mas ele tem essa particularidade. E eu sempre gosto de começar também lavando a louça pelos copos, porque eu acho que quando a gente começa pelos copos, é, evita que fique com cheiro de outros alimentos de prato, e de panela nos copos, né, mas hoje eu não tinha nenhum copo pra lavar. Essa panela, ela tava com molho, então quando eu terminei de... Eu tava enxaguando ela, eu vi que ela ainda tava com sujeirinha de molho, então eu voltei e lavei de novo. E uma coisa também que eu gosto de fazer é de encaixar a louça, então vocês percebem aí que eu vou colocando o prato, tudo encaixadinho, aí eu coloquei essa panela. Em seguida eu vou encaixar esse escorredor dentro da panela. Não sei, eu acho que é uma forma de... De otimizar espaço, deixar bastante espaço, sabe? E aí não tem o risco de ficar tudo... Não sei, acho que é a minha forma de organizar, é a minha forma de otimizar espaço. Se você faz isso também, tem costume de deixar as loucinhas encaixadas? Aí essa forma que tava esquecida dentro do fogão, do forno, né? A gente comeu pizza na sexta-feira. E aí o digníssimo marido deixou lá dentro do forno. Percebeu hoje? É assim, marido, né? E agora, por último, os talheres. Eu fui dar uma olhada pra ver se ainda tava gravando, porque eu tava com pouco tempo pra gravar. Eu já dou uma lavada também ali no porta-detergente, que sempre acumula sujeira. Esse meu porta-detergente, eu comprei ele junto com o porta-talheres, e comprei no site da americanas.com. Acho que eu paguei cerca de 20, 22 reais nele. O preço não é dos melhores, o meu outro, inclusive, que eu tinha pago nele, acho que 5 reais. Só que eu gostei bastante dele, né? Então, quando a gente gosta muito de uma coisa, é bom a gente se dar o luxo de vez em quando. Não é sempre que podemos. E aí eu vou lavar as mamadeiras da Isabela. As mamadeiras dela eu lavo com essa escovinha de silicone da marca MAM. Justamente pra não arranhar o plástico, pra mamadeira durar bastante. E essas da Bela tem durado bastante. Essas mamadeiras já tem mais de 2 anos. Essa primeira que eu peguei, não. Ela tem um ano, um ano e meio, mais ou menos. Mas a... Essa aí que tá toda desmontada, que eu esterilizo no micro-ondas, ela tem mais de 2 anos de uso. E inteiraça. O que eu troco mesmo é o bico, né? O bico eu acabo trocando de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Fura, rasga, acumula também muita coisa ruim, né? E aí eu não mostrei no vídeo, gente. Mas depois que eu lavei o... Depois que eu botei a Isabela pra dormir, eu voltei... Fervi a água pra esterilizar essa mamadeira e esse copo que eu lavei. Porque uma mamadeira eu esterilizo no micro-ondas, que vocês vão ver logo na frente. E a outra mamadeira eu tenho que esterilizar com água normal. Com água fervida, né? Então, depois que eu botei a Isabela pra dormir, eu voltei e fiz isso. E como é que tá a rotina aí na casa de vocês? Vocês também estão perdidas nos horários, nos dias? Almoço tá virando janta? Café tá virando almoço? Aqui em casa tá tudo tão bagunçado, tá difícil? E aí, ó, 3 minutinhos no micro-ondas. Eu aproveitei pra colocar a escova no lugar. Tinha um tirado. E agora vamos limpar o fogão. O fogão, na sexta-feira, eu tinha lavado todas as pecinhas dele. Então, vocês estão vendo aí que no fundo tava, inclusive, sem peça. O marido colocou só uma pra ir usando as bocas e foi assim mesmo. Então, eu vou limpar eles com multiuso. Eu gosto bastante de usar multiuso. Então, como eu já tinha feito uma faxina nele na sexta, hoje eu só tiro o acúmulo de sujeira ali mesmo. E as bocas eu não limpo todos os dias. Eu limpo conforme necessidade. Uma vez por semana, mais ou menos. Então, eu faço espuma e venho retirando com um pano molhado de microfibra. Eu já falei em outros vídeos que eu amo esses paninhos de microfibra. Eles são os meus xodazinhos. Então, eu vou fazendo assim. Eu vou tirando, vou na pia, tiro a espuma, volto, pego mais espuma, tiro. Esses panos são muito bons. Eles não ficam manchados, o meu fogão. Eu gosto bastante. Eu tenho uns quatro desses. E minha mãe, toda vez que vem aqui pra casa, ela só quer fazer faxina com esse tipo de pano também. Então, acho que meio que virou tradição de família. Como eu falei pra vocês, eu estava com pouco espaço na minha câmera. Na minha câmera, né? Então, a parte a seguir teve bastante corte por conta disso. Porque foi acabando a memória. Eu tive que parar o vídeo. Até me destrambelhei um pouco na programação com a Bela. Mas aí, é isso mesmo. Então, foi isso. O vídeo de hoje, a proposta foi essa, né? Fazer uma limpeza enquanto o marido arrumava a Isabela. Tanto pra eu não ficar à toa, porque o dia eu fiquei cansativo pros dois. Quanto pra eu também me adiantar pro dia seguinte, que eu tenho muita coisa pra fazer. E aí, o balcão tá nessa zona. Eu começo guardando os itens de geladeira. Depois eu guardo, né? Os itens de armário. Também com o multiuso e um paninho de microfibra molhado, eu faço a limpeza do balcão. E vou colocando suas coisinhas no lugar. Tudo no seu devido lugar. Pra deixar organizadinho, limpinho e pronto pra sujar no dia seguinte. Então, agora a Isabela já estava de banho tomado. Cabelo sequinho, já tava arrumada. Então, eu não tive tempo de fazer uma bela de uma limpeza no chão. Fiz só um cala-boca mesmo. Só varri e recolhi o lixinho. Pra depois não ficar aquele acúmulo de sujeira. E amanhã eu acabo limpando o chão na casa inteira. Então, foi isso. Foi isso que deu pra fazer no momento de banho da Isabela. Então, gente. O banho da Isabela terminou. Ela já tá de cabelinho seco. Então, a Anotti faz a tete dela e bota ela pra dormir. E foi isso que eu consegui fazer, ó. Pra dormir com a cozinha um pouco mais organizada. Eu lavei a louça. Guardei o que tava já lavado. Tirei uma carne pra amanhã. Balcão tá limpo, higienizado. Fogão também. E consegui passar uma vassoura no chão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou. Se inscreva no canal e veja mais vídeos semanualmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima.